E aí, Caio Abadá, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Tá bom. E aí, pessoas? Hoje estamos jogando contra o Nisse, como vocês já viram. E é o time onde o Balotelli está jogando, velho. Eu estou com medo. O cara é monstro. Fiz sedento por gol, mas hoje eu estou inspirado. E não vai entrar a bola aqui, velho. Epa. Nossa, olha a equipe do Nisse já fazendo aquele ataque esperto. Nossa, filho do céu. Que bicudão, mano. Vamos até dar uma conferida no replay. E cadê a zaga, velho? Olha lá, livrinho para o cara chutar, mano. Olha isso. Possa senhora. Aí vocês deixam o time na situação complicada, né? Aí complica aqui. Olha só. Vem aqueles canteios que a gente odeia. Vem na mão do pai, vem na mão do... Aí, ó. Murrinho. E é nóis. E é isso aí. Pessoas do céu. O time dos caras está atacando o mundo. Que isso? O cara zoou aqui. Uai. Uai. Na mão, né? Fazer o quê? Assim fica de boas para mim, velho. Nossa, velho. Do céu. Os caras só atacam, velho. Meu time não ataca. Ixi. Passou um. Lá vem. Bicosa. Quase. Manos do céu. Hoje aqui o trem está feio. O que está rolando? Olha só. Vai chutar e... GOLAÇO. Mano do céu. Bora ver o replay para dar para ver direito. Porque eu já falei golaço e nem vi, né? O melhor de tudo foi isso. Olha a torcida animada. Olha só, mano. Olha aqui, ó. O passezinho chave. Olha. Que isso? É Barcelona. Olha o toque do time. Pessoas do céu. Mais uma. Peguei. Aqui não. Que que é isso, meu brother? Vocês viram, fio? A zaga aqui hoje não está das melhores, não, fio. A equipe do Nice está chutando demais, demais, demais. Consegui meter um gol ali. Thanks, God. Mas está complicado. Não está nada garantido, digamos assim, né? 30 minutinhos aqui. 14 segundos ainda. Como que faz? Close logo. Lá vem, lá vem. Bomba para o pá. Ixi. Não deu certo, não. Nossa, velho. De nossa. Mais uma vez. Olha a bicuda. Que que é isso, ó? Mandamos bem, hein? Ai, velho. Não para. Não para de vir a... Nossa. Ei. Jesus amado. Que defesa linda. Essa aqui vai para o DVD, mano. Essa aqui vai para o DVD. E vai para frente, time. Que é nóis. Pessoas do trem não para, fio. Estou falando para vocês. Ixi. Fintou. Olha a bicuda. Na mão. Bom demais, velho. Eu não quero sofrer gol aqui hoje, não. Pelo amor de Deus. Olha, mais um momento perigoso. Meu filho. Trave em mim. Nossa senhora. Essa aqui foi sorte. Véi do céu. O que que está rolando agora? Logo nos 90. Está prestes a terminar a partida. E o pessoal criando problema aqui para a gente. Não é possível. Meu Deus. Está fora. E acaba a partida. Mano. Vencemos. Paramos o Balotelli. Mandamos bem. Várias defesas extraordinárias na partida de hoje. Estamos representando a nação, velho. Só vamos. Caras. Sejam bem-vindos aqui ao meu novo AP. Consegui alugar aqui no terceiro andar. Está vendo? Até dá para ver ali as construções. A rua aqui. Pô. Um lugar muito bom aqui na cidade. Porém. Como eu disse. É alugado, velho. Estou pagando 8 mil aqui por mês, cara. Véi. Mas esse AP é gigante, velho. É gigante, velho. Olha aqui que lugar mais louco, filho. Aqui eu estou fazendo um escritóriozinho. Depois eu mostro para vocês. E olha só aqui a casa, velho. Oh. Na moral. Sensacional. Tem até uma lareira ali. Nossa. Todo planejado. Uns leds no teto. Véi do céu. Apaixonei. Na hora que eu vi eu falei. Pô. Aqui mesmo. Olha essa cozinha, velho. Olha essa cozinha, mano. Essa cozinha está linda, velho. Sério mesmo, gente. Eu apaixonei aqui. Falei. Véi. Está um pouquinho caro. Tá. Mas olha a casa, mano. Imagina fazendo altas resenhas aqui com o pessoal do time. Sem falar que agora eu estou morando sozinho, né? Que meu pai... Estou ligado, né? Meu pai é mais certinho e tal. Se bem que eu também sou, né? Mas, pô. Às vezes a gente tem que fazer uns trem massa, velho. Fazer umas resenhas, né? Tem que aproveitar aqui. E olha só, gente. Tem altas paradas. Altos lugares aqui. Que, nossa. Tem umas vistas muito doidas, velho. Oh. Curte demais. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem até um lugar só pra eu trocar de roupa. Um vestuário aí, velho. Oh, na moral. Olha o quarto. Olha que lindeza esse quarto, gente. Nossa. Chonei. Chonei. E se liguem só que eu troco de roupa aqui. Roupa demais. Tem um banheiro muito legal também. Adivinha o que tem aqui? É uma banheira. Mas é lógico. E eu vou mostrar pra vocês aí como ficou a situação financeira. Porque, mano do céu. O negócio tá tenso, mas tá dando certo. Beleza? Já vamos. Amigos, deixa eu mostrar pra vocês como que tá a situação aqui, velho. Eu tô ganhando aqui por semana no Santa Etienne, cara, 7.900. Só que eles não me pagaram ainda por causa de burocracia e tal. Mas eles prometeram que semana que vem eles vão depositar tudo. Fechou? E olha só. A gente chegou aqui, mano, no time. Olha lá. Deu nesse dia ali, ó. Então dia 15, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Agora no dia 5 ele dá cinco semanas. E dia 12 vai dar seis semanas. Eles falaram que dia 12 eles vão depositar depois da partida já ou até antes. Então eu tava pensando no dia 14, na segunda, a gente ir comprar um carro, tá ligado? Esse AP aqui, galera, eu adiantei os aluguéis dele, certo? De agosto até dezembro. Foi uma facada. Só somar aí, ó. Foi oito mil vezes cinco meses. Mas tudo vai dar certo e bora lá. Já vai rolar a bola pra um jogaço. Caen e San Etienne. E aí, Caio Abadá, dá pra riscar um palpite? Mais uma partida e cá estamos aqui na segunda rodada da League One. E, mano, eu tô muito ansioso pra acabar logo esse jogo. Velhos, quando acabar aqui o time falou que vai pagar. A gente vai poder ir lá comprar um carro doido, finalmente. E vocês que vão me ajudar, hein? Mas, enfim, bora prestar atenção aqui na partida. Epa, lá vem bomba pra variar. Lá vem cruza, peguei. Meu Deus do céu, salvou. Nossa, mano, o zagueirão salvou forte. Pensei que na hora que eu pegasse ali eu ia conseguir segurar, velho. Infelizmente foi bem no pé ali do Kiblin, velho. Certeza, ó lá. Nossa, se deu ruim aqui, vou ficar de olho. Mano, o estádio tá muito bonito aqui hoje. Vamos prestar atenção aqui. Vamos vacilar não que, pô, né? Chegamos aqui no time agora, tem que fazer a diferença. Cruza logo, mano. Sai hoje, não? Opa! Aí, ó, na mão. Eita! Que isso, mano? Ô, Pantchenko. Tá de brinques comigo, filho. Que isso? O cara já vem embaixo de mim ali o pior de tudo que ele quis. Se baixar. Tomou amarelo ainda, filho. O cara tomou amarelo, levou um tombo dos feios. Isso é pra largar de ser bobo, velho. Ó lá, vamos ver isso aqui. Ó lá, mano. O cara veio folgar ali, ó só. Nos mó cola e deu um murro nele ali. E o bicho ficou de boa, filho. Eu tenho que ser desse jeito mesmo. Vamos jogar a bola aqui pra frente e dar sequência. Epa! Olha a oportunidade de gol do Tantetiano. Vai chutar. Nossa! Goleirão mandou bem demais. Epa! Pautinha agora. Olha o Bicu travessão. Que isso, mano? Tá louco? Véi, hoje a gente tá jogando até bem. Só foi eu falar lá, vem bola aqui, ó. Na mão do pai aqui. Ninguém faz mais nada. Vou até enrolar um pouquinho. O pessoal aqui tá com nervo a flor da pele. Vai me enrolar um pouquinho. Fique de boa. Ó lá, ó. Só. Aí sim. Só vamos. Epa! Olha a oportunidade. Olha só. Vai vir. Olha o Bicu, ela vem. Chute e gol! Golaço dos top, véi. Que golaço do cabelo aí. Cabei de, sei lá como que pronuncia, mas foi lindo, mano. Olha só, fi. Olha a Bicudona, mano. Cé, louro. Epa! Tamo aqui aos 90 já. Eu vou pegar essa bola. Eu não acredito que vai dar... Peguei! Meu Deus! Que defesa! Não foi dessa vez, Brother Kiblin. Olha só, molecada. Já fui ali em cima dele, ó. Nossa, na mão ali. Já mandei pra fora. E é nóis. Mais um escanteio aqui. E já estamos próximos ao fim da partida, cara. Eu já não aguento mais. Quero que acaba logo. Vai, vamos, filho. Lá vem. Que que é? E pega a gassa. Véi, meu céu. Quase deu ruim. E acabou. Mais uma vitória pra equipe do Santa Chene. Mano, meu Deus. Eu tô curtindo muito aqui. Tô com uma fase boa no gol. Os atacantes tão moendo. E, véi, tomara que essa seja uma temporada perfeita. Parcinhas. E agora, como prometido, a grana caiu na conta. Olha lá, ó. A grana na conta, moleque. E agora, bem aqui perto de casa. Não sei se nem dá pra perceber, mas eu tô, tipo, uma rua. Duas ruas de casa. Tem essa loja aqui. Eu já liguei pro cara, mano. Ele ficou de me mostrar dois carros aí que eu já combinei com ele que eu tô na dúvida. Se a gente gasta mais dinheiro. Se a gente economiza. E vocês aí vão me ajudar, velho. Fechou? Tamo chegando aqui já. E eu tô... Ai, tô ansioso, velho. Nossa, ficar andando aqui de jeito a pé de Uber. Ninguém merece, filho. Olha só. Agora eu tenho que chegar na CT com o carro esparrado, né, Marcada? Pro pessoal respeitar. Boa tarde, Danilo. É um prazer te receber aqui, cara. Imagina. O prazer é todo meu. Então. Vamos lá? Esse aqui é o Civic que eu tinha te falado. Ele tá saindo por apenas 30 mil dólares, cara. Dá uma olhada aqui. Nossa, eu curti demais, galera. O que vocês estão achando desse carro aqui? E não é tão caro assim, né, mano? E é um carro bem bonito, né? Bem legal aí. Pra ser meu primeiro carro. Se bem que eu dirigi o Porsche do meu pai, né? Só que é do meu pai. Não é o meu. Esse aqui pode ser o meu primeiro carro. Eu acho que tá até de boa, né? Mas eu sei. Eu quero ver qual o outro carro que ele vai ter aqui ainda. Mas eu curti. Bora dar uma entrada nele aqui. Olha só, mano. Muito legal o interior mesmo. E é zica. Bora ver qual que é o próximo. Olha. Tem essa Mercedes aqui também. Ela acabou de chegar. Linda, né, cara? Inclusive, ela está saindo por apenas 100 mil dólares. Nossa, chonei. Olha aí, gente. Muito linda. Meu Deus, que carrão. Quando eu liguei aqui pra concessionária, né? Só falei mais ou menos a faixa de preço aí. Que eu poderia estar pagando. Ele reservou esses dois carros em especial aqui pra mim, velho. E, meu Deus, não esperava. Ah, apaixonei. Agora eu não sei qual que eu compro. E por isso, vocês vão escolher. Eu vou deixar um link aqui na descrição do Twitter, que é uma enquete. Então, qual carro a gente vai comprar? Vai ser a Mercedes ou o Civic? Votem lá. Ai, ai. Que calorzão. Nossa, sorte que o pessoal do time me deu um trocado aqui, porque senão é ficar feia a situação. Uai, peraí. O que é isso? Oi, pai. Miguel, meu filho, como andam as coisas? Pai, tá bem diferente do que era, né? Eu sinto muita falta suí da mãe. Mas, tirando isso, tá de boa. E, por aí, como que as coisas estão? Por aqui, tudo na mesma. Sua mãe deu uma melhorada. Porém, o remédio já está acabando. Mas, tudo vai dar certo. Nossa, pai. Pelo amor de Deus. Mas, mas tá tudo bem, né? Eu prometo que assim que eu receber, eu já mando a grana pro remédio. Não se preocupe, meu filho. Foque na sua carreira. Aliás, você viu que o filho do Constante tá jogando a Liga Francesa? Eu vi lá, né? Mas, com o treinador que ele teve, é fácil, né? Pode ficar de olho que eu vou ser melhor que ele. Parece que vocês têm a mesma idade. Quem sabe um dia vocês não se conhecem e se tornem amigos. Haha, será? Eu pago pra ver. Tchau, 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 tchau.